Fala pessoal, eu sou o Noji do canal 90. Eu sei que tem uma galera que ainda tá com dúvidas em relação às doses de reforço das vacinas contra a covid-19 nesse momento que a gente tá vivendo. Por isso, hoje eu vou fazer uma pergunta para a doutora Isabela Balalé. Doutora, se a vacina não impede que as pessoas sejam contaminadas pela covid, por que que ainda assim é muito importante se vacinar? Então, Noji, primeiro, obrigada por me receber aqui e dar essa oportunidade de a gente falar com todo mundo. Essa pergunta é ótima porque muitas pessoas que se mostram contra a vacinação, contra o passaporte vacinal, usam como justificativa o fato de que o vacinado não é impedido de transmitir, né? Ele pode transmitir. É verdade, mas é importante entender, e aí quando você fala de terceira dose, a terceira dose nesse momento, para quem tem a recomendação, é muito importante para uma resposta melhor ainda. Quando eu tô vacinada e pego o vírus, esse vírus, eu vou ter uma carga viral, o que que é carga viral? É a quantidade de vírus que eu vou ter no meu nariz, na minha boca, e com isso eu tenho uma uma carga viral menor e eu transmito muito menos do que uma pessoa não vacinada. A vacina, ela tem o objetivo principal de evitar mortes, hospitalizações e casos graves. A pessoa vacinada muito raramente adoece. Quem já teve a doença tem uma chance maior de adoecer de novo do que o vacinado. E a vacinação é, sim, capaz de diminuir a circulação do vírus, diminuindo a possibilidade dessa transmissão. Então, é verdade que a vacina não impede 100% que eu transmita, mas por outro lado, a verdade mesmo é que eu transmito muito pouco se tiver vacinado. Muito obrigado, doutor. Agora sim ficou bem mais claro pra mim, pras pessoas que assistiram esse vídeo. Aliás, eu queria convidar vocês pra assistir a playlist completa, que vai sanar várias outras dúvidas sobre covid e vacinas. O link tá aqui na descrição. Vale muito a pena conferir, compartilhar com a galera informação de qualidade, informação checada e chega de fake news, pelo amor de Deus, né, galera? Muito obrigado, valeu, nóis aqui, foi! Tchau, tchau!